Nesse mês de agosto, o MTU está em festa, celebrando os 20 anos do Orca Azul e a renovação do serviço. Desde 2003, o Orca Azul é muito mais que um transporte. Ele é uma ponte entre a cidade e a natureza, levando os passageiros do Terminal Jabaquara diretamente ao Jardim Zoológico de São Paulo. Em duas décadas, o Orca Azul foi responsável por transportar mais de 5 milhões de visitantes, realizando mais de 410 mil viagens. O embarque do Orca Azul é feito na plataforma A do Terminal Jabaquara. A bilheteria funciona das 9 da manhã até as 3 da tarde e as viagens acontecem das 9 até as 5 e meia da tarde. Lá no terminal, você pode garantir o seu pacote, que inclui uma passagem de ida e volta e o ingresso para o zoológico. Aí, é só embarcar no micro-ônibus temático da Vida Selvagem. Celebre com a MTU os primeiros 20 anos do Orca Azul e embarque com a gente nos próximos. Faça parte dessa história!